Há praticamente 20 anos, uma lei assegurou a pessoas com deficiência o direito de viajar de graça de um estado para outro. Mas durante muito tempo, esse benefício só foi garantido a quem fazia viagens de ônibus. A desinformação de boa parte dos passageiros e a resistência de algumas empresas impediram a gratuidade no transporte aéreo. A rodoviária de Itaguatinga, cidade satélite do Distrito Federal, já é familiar para Bernardo. Por isso, ele faz questão de dispensar ajuda para chegar até o ônibus. É daqui que o estudante do ensino médio, de 56 anos, cego desde os 15, embarca com o destino a Recife. Ele faz o percurso pelo menos duas vezes por semestre, para visitar a família ou participar de eventos religiosos. A viagem chega a durar 40 horas, mas um benefício compensa o desgaste. Bernardo tem a carteirinha do passe livre e sempre viaja de graça. Isso é muito importante, é um benefício a mais para nós, porque o salário que nós deficientes recebemos não é o suficiente para nós viajar. O passe livre é garantido a quem tem deficiência física, visual, auditiva ou intelectual. Basta comprovar renda familiar de um salário mínimo por pessoa. O benefício deve ser requerido junto ao Ministério dos Transportes ou órgãos conveniados. Rosana, que tem retardo mental moderado, conta que vai a Anápolis com frequência para visitar a madrinha. É importante para mim ter essa carteira. O que quase ninguém sabe, nem mesmo os interessados, é que o passe livre em transportes coletivos interestaduais não se restringe aos ônibus. Por lei, quem tem a carteirinha também pode viajar de trem, navio e até de avião, sem pagar nada por isso. As empresas são obrigadas a reservar dois assentos para deficientes de baixa renda em todos os deslocamentos dentro do país. Segundo essa procuradora, as empresas aéreas sabem da existência da lei, mas nem todas cumprem a determinação. A companhia Gol, por exemplo, vinha ignorando a regra. As outras companhias já vêm cumprindo. O fato é que a sociedade não tem conhecimento disso. É necessário que tenha a própria ANAC possa determinar que as companhias, o aeroporto, a infra-aero, dê publicidade a essa garantia. Processada na Justiça Federal, a Gol sustenta o seguinte. A lei que criou o passe livre no transporte coletivo interestadual em 1994 foi regulamentada sete anos mais tarde por uma portaria interministerial, que não menciona as companhias aéreas. A norma lista apenas os transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário. O caso foi analisado por esse desembargador, que foi taxativo. Se a lei não faz qualquer restrição, uma portaria também não pode fazer. Não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distingue. Esse é um princípio basilar. No entanto, a portaria interministerial nº 3, de 2001, estabeleceu uma restrição prejudicial ao deficiente físico, retirando-lhe o direito de ter o passe livre no transporte aéreo interestadual. Portanto, a portaria é contra a lei. Mas a Gol também apresentou um outro argumento. Alegou que a reserva de dois assentos por aeronave desequilibra o contrato de concessão firmado com o governo. A questão da fonte de custeio não é problema da justiça. Isso é uma questão a ser resolvida no campo da administração pública. Além de determinar que a companhia passe a cumprir a lei, o desembargador também condenou a Gol a pagar uma indenização por danos morais coletivos, no valor de 50 mil reais. A empresa não se deu por vencida. Com os mesmos argumentos, levou o caso ao Supremo Tribunal Federal, onde também foi derrotada. Bernardo, que nem imaginava viajar de avião, ainda custa acreditar que na próxima ida a Recife, não vai precisar passar quase dois dias na estrada. Se vai de avião, sai daqui meio dia, às 14 horas e 20 minutos, já está no solo pernambucano. É outra coisa, nem se compara. Para o desembargador, tão importante quanto assegurar esse tipo de direito é fazer com que ele seja conhecido por todos. Se não houver divulgação, uma decisão como esta, ela se apaga na própria sala de audiência. A mídia precisa divulgar esses julgados, porque é através dessa divulgação que se cria a consciência coletiva dos direitos já assegurados pela Constituição da República e pelas leis justas desse país.